Fala meus coleguinhas, tudo certo com vocês? Rapaz, deixa eu contar a história. Eu tomei uma chamada boa do YouTube no vídeo passado dessa série porque eu coloquei um corte de um programa protegido por direitos autorais. Eu fiquei meio em choque, eu achei estranho porque tá cheio de cortes desse programa espalhado por aí. Mas beleza, pra não tomar outro bote, eu vou reduzir um pouco os cortes de exemplos, infelizmente. Mas o que importa é que hoje é terça-feira, hoje é dia de estudarmos as próximas quatro estratagemas que impedirão que sejamos manipulados numa conversa. Então, meu amigo, se inscreve aí, curte, comenta, porque isso dá aquele help maravilhoso, rapaz. E bota a gente lá nas cabeças, beleza? Então, solta o Beethoven e bora pro vídeo. Bem, a sétima estratégia, embora não tenha esse nome descrito no livro, eu gosto de chamar de método socrático. E ele funciona muito bem quando ambos os debatedores estão procurando, de certa forma, serem sinceros um com o outro em busca da verdade objetiva. Schopenhauer diz que quando o debate é apresentado e conduzido com formalidade e há um desejo de se fazer entender muito claramente por ambos, quem apresentou a afirmação deverá prová-la interrogando seu adversário para que as próprias respostas do adversário e as concessões feitas por ele atribuam verdade à sua afirmação. E por que eu compreendo que essa tática tem muito ou quase tudo a ver com o método socrático? O método socrático é uma técnica de investigação filosófica feita em diálogo. Ela foi criada justamente por Sócrates, o filósofo grego, que consiste justamente em o professor conduzir o aluno a um processo de reflexão e descoberta dos seus próprios valores. Para isso, o professor faz uso, na primeira parte, da ironia, ou seja, o modo negativo de perguntas, simples e quase ingênuas, que tem por objetivo, em primeiro lugar, revelar as contradições presentes na atual forma de pensar do aluno. Uma vez que foi identificada, então, a inadequação do pensamento contrário, entra a maieutica, a forma positiva do diálogo que procura dar luz ao novo saber. O professor, ironicamente, não ensinava, mas apenas criava condições para que o conhecimento brotasse, fosse parido, do próprio aluno. Por isso, o nome maieutica. Eu tenho um camarada que, quando põe uma ideia fixa na cabeça, ele não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Qualquer ideia de fora é rejeitada por ele. E aí, o que eu faço? O método socrático. Eu começo a perguntar coisas que formarão premissas em que ele próprio, normalmente, chega à conclusão de que aquela ideia não é interessante. Precisa de muita paciência para utilizar isso, eu confesso. Mas, a partir do momento em que todas as premissas necessárias para a confirmação da sua tese são estabelecidas pelo raciocínio e pela própria boca do seu adversário, podemos dizer que o debate acabou ali. A oitava estratégia é a de provocar a cólera, a ira do adversário. Preste bem atenção. Não é ofender pessoalmente o adversário. É provocar a ira dele. Sabe aquela sua ferida aberta? É justamente aquela situação em que seu adversário sabe que te incomoda e provavelmente lhe dará um jeito de colocar esse seu incômodo em xeque durante o debate. Vamos ao vídeo com um exemplo. Tomara que eu não leve strike. Tudo nervosinho. Eu poderia viajar do jeito que eu quiser, até estar tremendo. Legal, nervoso. Porque você não tem coragem de mostrar sua mão assim porque você vai estar tremendo. Cara, olha, eu posso até estar tremendo, mas a vontade... A vontade, cara, era realmente bater na sua cara. Só que é o seguinte... O primeiro ponto é... Quando a plateia observa alguém perdendo a linha, mesmo que a verdade objetiva esteja com essa pessoa, ela é observada a partir de agora com um olhar de desconfiança no tocante ao equilíbrio que ela precisaria ter para vencer uma argumentação. Já ouviu a frase? Pô, fulano pegou pilha e perdeu a linha. Ou camarada perdeu a razão. É justamente isso. E o segundo ponto é... Um adversário adrenalizado com a ira, nervoso, se torna menos racional e mais emocional. Logo, ele terá dificuldades de seguir a linha de raciocínio para desenvolver o restante do debate. Schopenhauer alerta que uma vez que seu adversário esteja tomado pela cólera, ele não estará em condições de julgar corretamente e perceber a sua vantagem chamada por Schopenhauer de perguntas em ordem alterada. Que consiste no quê? Justamente fazer perguntas em ordem alterada. Schopenhauer dizia que ao invés de se seguir uma ordem lógica, ou até mesmo cronológica de perguntas para o seu adversário, nós não devemos realizar perguntas numa ordem óbvia para se chegar à conclusão que se deseja, mas com todos os tipos de deslocamentos. Pois se o adversário não sabe aonde queremos ir, ele não poderá se prevenir. Simples, né? Fique atento quando for contra você, para não ficar de calça curta. É interessante usá-la combinando-a com um método socrático. O resultado pode ser ainda mais eficaz. A décima estratagema, e a última desse vídeo, é a chamada de pista falsa. É um truque, uma armadilha, muito arriscada de se fazer. Quando você está utilizando ou a estratégia 7, ou a 9, ou as duas combinadas, como eu sugeri agora há pouco, pode ser que você se depare com alguém que deliberadamente dá respostas negativas para todas as perguntas necessárias para a conclusão da sua tese. Então daremos uma pista falsa. Devemos, sem que ela perceba essa pessoa, perguntar justamente o oposto do que seria necessário para confirmar a nossa tese. Como se quiséssemos ver afirmada essa pergunta. Se ele negar aquilo que combateria a nossa tese, por uma simples ação de dupla negativa, ele estaria justamente concordando tacitamente com aquilo que dá suporte a nossa tese. Deu pra entender? É meio que aquelas discussões do Chaves, manja. O cara precisa estar muito distraído para negar justamente o que ele gostaria de dizer sim. Então quem utiliza essa técnica, precisa camuflar verbalmente para que aquele que está pré-disposto a falar não para tudo, não perceba que ele deveria falar sim justamente para aquela frase. Por isso eu acho isso muito arriscado de ser utilizado. Principalmente dessa maneira. Se quem estiver ouvindo e estiver atento, já era para quem está usando essa estratégia. Schopenhauer também devia achar muito arriscado. Por isso ele sugere, no fim dessa estratégia, em colocar duas afirmações. Uma verdadeira e a outra com uma pista falsa. Sem que esteja claro para o adversário qual você deseja ver afirmada. Aí faz mais sentido. Então eu sugiro que seja utilizada apenas nesse formato. Você camufla a pista falsa e dá aquela que você quer como afirmado. E aí você vai ter que deixar ele escolher qual das duas afirmações ele concorda. Beleza? Bem, por hoje é só. Mais uma vez eu peço desculpas por ter diminuído os exemplos. Vou precisar prestar mais atenção em quais vídeos eu poderei me utilizar para exemplificar as estratégias sem ferir essa história de direitos autorais. Ok? E como esse espaço ainda é muito pequeno, ninguém nesses canais me responde se eu posso ou não utilizar. Então para ajudar a ser mais relevante, meu amigo, se inscreve no canal, cara. Por favor, curte, comenta, é muito importante engajar o vídeo e compartilha com a rapaziada. E fica atento que tem novidade vindo por aí no canal. E um grande abraço e até a próxima. Fique com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.